A partir de agora, DBT da Máquina, escuta aí Na noite passada vi você discutindo Com seu namorado parecia infeliz Você olhava pra mim, queria fingir Então diz pra esse cara, chega agora é o fim Ele te deixa em casa todo fim de semana E sai com os amigos pra se divertir E você não percebe, ele tem mais de vinte mulheres Por que você não vê? E você não entende por que, será que não sente pra que vai se prender? Chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Por que não esquece Se aquece meu calor? Chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Por que não esquece Se aquece meu calor? Um abraço pra todos os paredões Estourando a máquina de sentimentos Ele te deixa em casa todo fim de semana E sai com os amigos pra se divertir E você não percebe, ele tem mais de vinte mulheres Por que você não vê? Mas você não entende por que, será que não sente pra que vai se prender? Chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Por que não esquece Se aquece meu calor? Chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Por que não esquece Se aquece meu calor? Chora, sinto falta desse amor Chora, eu quero você Isso é para precisar A máquina de sentimentos Procurei em outros braços, senti seu calor Procurei em outras botas, senti seu sabor Procurei em outro corpo, um perfume seu Mas meu coração não te esqueceu O amor é assim, chega de repente e faz a gente se perder Tá marcado em mim, não sai do pensamento querendo me enlouquecer Pode ir embora, deixe as lembranças que já estarão de nós dois E a qualquer hora vai se arrepender e a saudade vem depois Não adianta, segue seu caminho sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai fechar a porta, faz como se tudo não passasse de ilusão Me ignora, distrai o sentimento e vai atrás de outra paixão Esquece tudo Prometo não chorar e nem tentar te convencer Que um dia amei você O amor é assim, chega de repente e faz a gente se perder Tá marcado em mim, não sai do pensamento querendo me enlouquecer Pode ir embora, deixe as lembranças que já estarão de nós dois Que a qualquer hora vai se arrepender e a saudade vem depois Não adianta, segue seu caminho sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai fechar a porta, faz como se tudo não passasse de ilusão Me ignora, distrai o sentimento e vai atrás de outra paixão Que esqueci tudo Prometo não chorar e nem tentar te convencer Que um dia amei você E pra tocar no seu pensamento A máquina de sentimentos Te olhei e você me olhou Agora minha vida acredita Nunca acreditei em amor a primeira vez Até você aparecer Do nada E arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Do nada E quem diria que do carro Agora até tirei meu som E quem me viu se visse hoje não acreditaria Que um cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu se visse hoje não acreditaria Troquei o bar e agora só sou veterinata Só eu e ela quem diria que um cachaceiro virou homem de família Até você aparecer Do nada E arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Do nada E quem diria que do carro Agora até tirei meu som E quem me viu se visse hoje não acreditaria Que um cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu se visse hoje não acreditaria Troquei o bar e agora só sou veterinata Só eu e ela quem diria que um cachaceiro virou homem de família E quem me viu se visse hoje não acreditaria E quem me viu se visse hoje não acreditaria Troquei o bar e agora só sou veterinata Só eu e ela quem diria que um cachaceiro virou homem de família Eu e ela quem me viu se visse hoje não acredita Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Uma em quinze da manhã Tomando meu whisky pensando em ti Esperando amanhecer na esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz Golfe transforme de Araripi na Pernambuco Rai Luka espancadão A galera dos paredões de Araripi na Pernambuco Só trouxe lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Uma em quinze da manhã Tomando meu whisky pensando em ti Esperando amanhecer na esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer Uma em quinze da manhã Tomando meu whisky pensando em ti Esperando amanhecer na esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz Vantos e lembranças Te falei mas você não me ouviu Quis viver na ilusão Um vazio que você deixou em mim Maltratou meu coração Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe eu sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí meu pintor Vez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E de você só vou lembrar Quando tudo começou Com você é a mulher Que eu sempre sonhei E me enganei Pois você meu bem mudou Pois você meu bem mudou Pois você meu bem mudou Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou E siga seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou Meu amor não terá mais uma vez E por favor não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei Com você Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou E siga seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou Meu amor não terá mais uma vez E por favor não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei Com você Com você Com você É a cachaça entrando E a verdade saindo Oh musicão Quero um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Apenas um objeto Apenas um objeto Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que eu sei Mais do que eu sei Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Sem maquiagem Enxergar Enxergasse o sentimento Em corpo Que teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que eu sei Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Isso é Fabrício Santos A máquina de sentimentos Mesa 12 No restaurante de esquina Mesa 12 Minha garrafa de bebida Eu falo que vou terminar Você começa a chorar E mudar de assunto Eu respiro fundo E você dá um gole na minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu aquela porta E já deitou na cama Me beijando Falou que eu era o amor Da sua vida E me amou Chorando Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Deus Mas não deu E a galera dos paredontes Estourando a máquina de sentimentos Taca aí A máquina Eu falo que vou terminar Você começa a chorar E mudar de assunto Eu respiro fundo E você dá um gole na minha bebida E pede só mais uma despedida E pede só mais uma despedida Você bateu Você bateu aquela porta E já deitou Na cama Na cama Me beijando Falou que eu era o amor Da sua vida E me amou Chorando Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Mas não deu Mas não deu Sucesso meu parceiro Milcinho Toque 10 E para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga O outro faz as paz Quando um altera a voz O outro dá uma de covarde Eu sei que o dia já desgasta a gente É uma porrada de gente Botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado Com essas falsas intrigas Para e pensar direito Pra que brincar amor Lembra dos perrengues Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Pra que brincar amor A gente junto A gente junto é um casal foda Por isso que a gente comporta A máquina de sentimentos E para com isso Lembra o que a gente combinou Que quando um briga O outro faz as paz Quando um altera a voz O outro dá uma de covarde Eu sei que o dia já desgasta a gente É uma porrada de gente Botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado Com essas falsas intrigas Para e pensar direito Pra que brincar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança E põe na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Pra que brincar amor A gente junto é um casal foda Para e pensar direito Pra que brincar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança E põe na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Pra que brincar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda A Máquina de Sentimentos Você fez tudo o que eu pedi pra você não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Solte a minha em te ver errar Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Se fez de mudo E acordou em desespero Na fragua com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou E é Fabrício Santos A Máquina de Sentimentos Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Se fez de mudo E acordou em desespero Na fragua com seu próprio ser Estão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por pouco eu não me iludo Obrigado por estragar a dor A Máquina de Sentimentos Aô, música sofrida E essa é, Maldão Escuta aí, ó A Máquina de Sentimentos Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando um futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Aô, Simone Mendes Sucesso de mais Sucesso de mais mulher Tá no repertório da Máquina de Sentimentos Você já faz Chame Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Isso é Fabrício Santos A Máquina De Sentimentos Quanto eu pago a conta do quarto E vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir Da oposta onde você deixou seu carro Com o celular na mão E o olhar de arrependida Só no contato, amor Foram doze mensagens E cinco ligações perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha no pescoço Vê se não tem nenhum ojo Pergunta se na roupa Ficou meu cheiro Dá um beijo rápido e fala adeus Sai da minha vida cantando Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração no puro Ódio fingindo costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração no puro Ódio fingindo costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Pergunta se na roupa Pergunta se na roupa Ficou meu cheiro Dá um beijo rápido e fala adeus Sai da minha vida Cantando Eu tô no pátio do posto Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração no puro Ódio fingindo costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração no puro Ódio fingindo costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Fabrício Santos A máquina de sentimentos Deixei uma gaveta Reservada pra guardar Seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Complica ouvindo seus ódios Antigos de uma hora atrás O boca O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez celular Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Sucesso Sucesso Gustavo Lima Embaixador É sucesso Meu irmão Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui Pra te impressionar Mas é impressionante Você fez celular Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Uma noitada Menos um maluco Uma noitada Menos um maluco Uma noitada Bora e CDs O cara das bandas No ritmo do pagode No ritmo do pagode Eu sinto a batida No calor do teu sorriso Eu encontro a vida Teu olhar Teu olhar Teu olhar Teu olhar é como o sol Teu olhar é como o sol Tão brilhante e quente No teu abraço Eu encontro o meu presente Oh amor Oh amor Você é a minha canção Teu amor É como um rio Da batida Eu sigo a minha trilha Eu sigo a minha trilha Eu sigo em frente Eu não tenho medo de errar Porque eu sei que cada passo Me leva a um lugar Eu sou o mestre do meu tino O autor da minha canção No palco da vida Eu não aceito imitação No ritmo do rap No flow do trap Eu sigo o meu caminho Eu não olho para trás No final do dia Quando a noite cai Eu olho para o céu E vejo as estrelas brilhar Eu sei que a minha jornada Só está começando No ritmo do rap Eu continuo cantando Da lhe pegue um estrelão No coração do sertão Somos o sol escaldante A beleza se revela Tão vibrante e radiante Bucato manda carua cá De um juazeiro No ritmo desse forró Eu canto e danço o dia inteiro Oh Nordeste Minha terra Minha inspiração Na batida desse forró Eu sinto a emoção Oh Nordeste brasileiro Na batida desse forró Eu canto e danço o dia inteiro Na batida desse forró Eu canto e danço o dia inteiro Na batida desse forró Eu canto e danço o dia inteiro Na batida desse forró Na batida desse forró Eu canto e danço o dia inteiro Na batida desse forró Eu canto e danço o dia inteiro Você olhava pra mim Queria fingir Então diz pra esse cara Chega agora é o fim Ele te deixa em casa Todo fim de semana E sai com os amigos Pra se divertir E você não percebe Ele tem mais de 20 mulheres Por que você não vê? Chora E você não entende por que Será que não sente pra que Vai se prender Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Por que não esquece Se aquece meu calor Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Por que não esquece Se aquece meu calor Um abraço pra todos os paredons Estourando a máquina de sentimentos Ele te deixa em casa Todo fim de semana E sai com os amigos Pra se divertir E você não percebe Ele tem mais de 20 mulheres Por que você não vê? Mas você não entende por que Será que não sente pra que Vai se prender Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Por que não esquece Se aquece meu calor Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Por que não esquece Se aquece meu calor Isso é Fabrício Sam A máquina chegou A máquina de sentimentos A máquina de sentimentos Que você Procurei 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 Outro corpo Um perfume seu Mas Meu coração Não te esqueci O amor é assim, chega de repente faz a gente se perder Tá marcado em mim, não sai do pensamento querendo me enlouquecer Pode ir embora, deixe as lembranças que já estarão de nós dois Já a qualquer hora, vai se arrepender e a saudade vem depois Não adianta, segue seu caminho sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai fechar a porta, faz como se tudo não passasse de ilusão Me ignora, distrai o sentimento e vai atrás de outra paixão Esquece tudo, prometo não chorar e nem tentar te convencer Que um dia amei você O amor é assim, chega de repente faz a gente se perder Tá marcado em mim, não sai do pensamento querendo me enlouquecer Pode ir embora, deixe as lembranças que já estarão de nós dois Que a qualquer hora, vai se arrepender e a saudade vem depois Não adianta, segue seu caminho sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai fechar a porta, faz como se tudo não passasse de ilusão Me ignora, destrói o sentimento e vai atrás de outra paixão Esquece tudo, prometo não chorar e nem tentar te convencer Que um dia amei você E pra tocar no seu pensamento A máquina de sentimentos Te olhei e você me olhou Agora minha vida acredita Nunca acreditei em amor a primeira vez Até você aparecer Do nada e arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Do nada e quem diria que do carro agora até tirei meu som E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Que um castiaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Troquei o bar e agora só sou veteríaca Só eu e ela que diria Que um castiaceiro virou homem de família Meu parceiro Meu parceiro Zerinho Fortino Baiano E Chica J.B. Até você aparecer Do nada e arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Do nada e quem diria que do carro agora até tirei meu som E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Que um castiaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Troquei o bar e agora só sou veteríaca Só eu e ela que diria E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Que um castiaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Troquei o bar e agora só sou veteríaca Só eu e ela quem diria Só eu e ela quem diria Que um castiaceiro virou homem de família A Máquina de Sentimentos Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto Sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Uma em 15 da manhã Tomando meu whisky Pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer feliz Golfo e transforme de Araripi na Pernambuco Raluco e espancadão A galera dos paredões de Araripi na Pernambuco Aí, ó, aí, ó Votos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto Estou sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Uma em 15 da manhã Tomando meu whisky Pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Uma em 15 da manhã Tomando meu whisky Pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz É pra tocar no seu coração No seu paredão Escuta aí, ó Escuta aí, ó Meu coração Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe Eu sei que vou Eu irei em busca de um novo amor E quando despertar E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí, meu pintor Vez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você De você só vou lembrar-me Quando tudo começou Com você é a mulher Que eu sempre sonhei Me enganei Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Só na verdade nunca se amou E siga seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou O meu amor não terá mais uma vez E por favor não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei Como jamais serei Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou E siga seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Acho que você não entendeu Que se acabou O meu amor não terá mais uma vez E por favor não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei Como jamais serei Com você Com você Com você Com você É a cachaça entrando É a cachaça entrando E a verdade Com você Com você Com você Quero ir em meu lugar, deixaria do jeito que tá Você ficar carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria um jeito certo se meu coração Foste um pouco mais discreto, num bater sem beat forte Onde tem que ser discreto, enxergar seu sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem A Máquina de Sentimento Seria um jeito certo se meu coração Foste um pouco mais discreto, num bater sem beat forte Onde tem que ser discreto, enxergar seu sentimento em corpo O que teoricamente tinha que ser A Máquina de Sentimento A Máquina de Sentimento Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Quero te ver acordar sem maquiagem Isso é Fabrício Santos A Máquina de Sentimento Mesa 12 No restaurante de esquina Mesa 12 Minha garrafa de bebida Eu falo que vou terminar Você começa a chorar E mudar de assunto Eu respiro fundo E você dá um gole na minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu aquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e me amou chorando Era só você e eu Era só você e eu Era só você e eu Eu falo que eu era o amor da sua vida e me amou chorando Eu falo que vou terminar Você começa a chorar e mudar de assunto Eu respiro fundo Eu respiro fundo E você dá um gole na minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu Você bateu aquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e me amou chorando Falou que eu era o amor da sua vida e me amou chorando Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Mas não deu Mas não deu Sucesso meu parceiro, meu sim, um toque dez E para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga, o outro faz as pazes Quando um altera a voz, o outro dá uma de covarde Eu sei que o dia já desgasta a gente É uma porrada de gente botando filha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado dessas falsas intrigas Para e pensar direito Pra que brincar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Pra que brincar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente conquistou A máquina de sentimentos E para com isso E para com isso E para com isso Lembra o que a gente combinou Que quando um briga, o outro faz as pazes Quando um altera a voz, o outro dá uma de covarde Eu sei que o dia já desgasta a gente É uma porrada de gente botando filha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essa falsa intriga Para e pensar direito Pra que brincar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Pra que brincar, amor? A gente junto é um casal foda Para e pensar direito Pra que brincar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Pra que brincar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda A Máquina de Sentimentos Você fez tudo o que eu pedi pra você não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Solte a minha em te lerear Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Se fez de mudo E acordou em desespero Na fragua com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou E é Fabrício Santos A Máquina de Sentimentos Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Se fez de mudo E acordou em desespero Na fragua com seu próprio servo Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa Que eu nunca tive Por pouco eu não me enludo Obrigado por estragar a dor A Máquina de Sentimentos A Máquina de Sentimentos Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando um futuro de alguém Que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer a alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não me desistir Aô Simone Mendes Sucesso de Mar, mulher Tá no repertório da Máquina de Sentimentos A paz Chame Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer a alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não me desistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não me desistir Isso é Fabrício Santos Quanto eu pago a conta do quarto E vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentindo Ao posto onde você deixou seu carro Com celular na mão Com celular na mão e o olhar de arrependida Só no contato amor foram doze mensagens E cinco ligações perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha no pescoço vê se não tem nenhum roxo Pergunta se na roupa ficou meu cheiro Pergunta se na roupa ficou meu cheiro E dá um beijo rápido e fala adeus Sai da minha vida cantando Eu tô no pátio do posto Louco, 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 louco Ela voltou pro outro Coração no puro Ódio fingindo costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração no puro Ódio fingindo costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes A máquina de sentimentos E antes de descer Confere no espelho Olha no pescoço vê se não tem nenhum roxo Pergunta se na roupa ficou meu cheiro E dá um beijo rápido e fala adeus Sai da minha vida cantando Eu tô no pátio do posto Louco, 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 louco Ela voltou pro outro Coração no puro Ódio fingindo costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração no puro Ódio fingindo costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Uma noitada Fabrício Santos A máquina de sentimentos Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Complica ouvindo seus ódios antigos De uma hora atrás Ô boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui Pra te impressionar Mas é impressionante Você fez celular Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só batonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Uma noitada Sucesso Gustavo Lima Embaixador É sucesso É sucesso meu irmão Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui Pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só batonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Uma noitada Menos um maluco Uma noitada A Máquina de sentimentos A Máquina de sentimentos